o caminho, se eu já conheço as curvas, se eu já conheço o caminho indo e voltando, e está tão ruim, se eu mudar pode piorar. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Será que os dois estão certos ou será que os dois estão errados? São questionamentos. Eu acredito que quando nós fazemos os melhores questionamentos, as melhores respostas, elas vêm. A mudança é algo que é constante. A única coisa certa que nós temos é a mudança. Uns vão dizer, não, a única coisa que nós temos certa é a morte, é o desencarne. Mas também é fator de mudança. Nós estamos inseridos no segundo momento evolutivo desse planeta e das nossas existências plurais. Somos espíritos eternos. Embora que muitos de nós ainda não se deu conta dessa potência espiritual que nós somos. Nós somos herdeiros do cosmo. Somos espíritos, seres, que fomos forjados pela força mais poderosa, pela força de Deus. Somos espíritos em formação. E estamos no segundo estágio dessa evolução do planeta chamado Terra. Terra, construído pelo Espírito Crístico, Jesus Cristo. E é esse momento que muitas vezes nós não paramos para refletir. No passado margeamos o primitivismo das nossas relações. Mundo primitivo. Hoje, já avançamos. E esse avanço é mudança. Avançando, avançamos para as reflexões da existência. Estamos num momento de provas e de expiações. Muitas provas, nós não conseguimos êxitos. Mas temos a oportunidade, através da consciência desperta, de expiar. E expiar não é botar o olho na fechadura, não. Expiar é fazer o bem para consertar o equívoco que se fez no pretérito. Mais um fator da mudança das nossas vidas. Já, já nós estaremos margeando um plano de regeneração. Mais uma mudança. Para depois entrar num mundo ditoso e encontrar, lá na frente, mas muito na frente, um plano perfeito. O plano onde os Espíritos Crísticos estão. Seremos Cristos um dia? Sim. Porque a mudança é algo inquestionável. Inquestionável. Nós temos que só compreender que esse processo é um processo contínuo. Mas tem muita gente que tem dificuldade. Nós vamos falar a respeito de alguns padrões de mentalidade. De bloqueio dessa mudança e de aceitação também dessa mudança. Mas tem uma frase tão interessante de Einstein, Albert Einstein, que ele diz assim. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ora, eu quero ser feliz, mas eu não trabalho a busca da felicidade. É como se eu quisesse ir para o lado direito, mas eu só me volto para o lado esquerdo. Eu nunca estarei na porta direita, porque eu sempre me direciono para a porta esquerda. Como posso fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes? Isso é um pensamento, inclusive, lógico. Mas tem gente que se coloca de maneira fixada nas monoideias, nos comportamentos que trazem sofrimento na psicosfera humana, alma, e muitas vezes trazem dor no corpo físico. Tudo muda, tudo se alterna, tudo se transforma. Me lembrei agora, foi do segundo ano científico, que nem o nome é mais desse. Lá você, nada se perde, tudo se transforma. Vocês já escutaram isso, não é? E a vida é assim. A transformação constante. Nada é para sempre. Nada que é simétrico, nada que é imperfeito, nada que dentro dos padrões, para uns vai estar adequado e para outros não. Nada é para sempre. Essa transformação é constante. Nós temos que aceitá-la. Porque se eu não aceito a transformação, eu vou sofrer muito a maturidade, quer dizer, maduro na idade. Mas tem muita gente que a gente conhece, que o tempo passou, mas ele continua pensando da mesma forma como se tivesse 15 anos. Conhecemos ou não conhecemos pessoas assim? Eu conheço bem os três. O tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança bananeirina, isso continua numa boa. Vixe, cliquei aqui numa coisa aqui. Quem me ajuda? Sem querer cliquei aqui, desapareceu a tela. E nessa mudança constante, tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita, vamos esperar aí, um pouquinho. Tem gente que não aceita esses momentos, esses estágios, esses estados da mudança. E sofrem bastante. Consegue, não? Pronto, acho que eu tenho uma alma caridosa aí que resolveu me ajudar. E são esses estágios, estados da mudança constante, é que nós vamos tentar entender porque existem tantas dificuldades, tantos obstáculos para aceitar. Eu fiz a pergunta no começo, por que mudar se tudo está bem, se tudo vai bem, por que transformar o caminho, por que alterar os pensamentos, por que reconduzir a minha vida? Todo esse processo advém de uma compreensão e o espiritismo como ferramenta de reflexão sempre constante a respeito da evolução da nossa vida, faz com que a gente possa ter esperança nessa reta final. Nessa reta final da existência momentânea que hoje nós estamos vivendo. espíritos na carne, alma. Mas esse é um contexto que depende de uma aceitação, depende de uma compreensão. Pronto, deixa eu voltar lá. Deixa eu mudar aqui, espera aí. Pronto, agora vai dar certo. pronto. Pronto. Sem desespero. E é tão interessante isso, vejam as duas imagens, uma imagem perfeita, simétrica, como a natureza é. mas a natureza se transforma como nós que estamos inseridos nesse processo nos transformamos. Existem, para alguns, nessa mudança, um sentimento de perda. Estou perdendo a minha forma, estou perdendo a minha coragem, estou perdendo a minha força, mas para outros, é sempre a oportunidade de germinar outros conceitos, outros entendimentos, outras perspectivas. Vou dar um exemplo para vocês. Espiritismo e movimento espírita. Por incrível que pareça, existe uma diferença. O espiritismo, que é ciência, porque através da codificação, da metodologia científica que Kardec fez para codificar a informação dos espíritos, surge a filosofia espírita que coaduna com a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, o espiritismo é ciência, filosofia e religiosidade. E a partir desse conceito, nasce a comunidade espírita que é o movimento. O movimento feito por nós, seres ainda em formação, somos falíveis, nos questionamos, somos muitas vezes fuzilânimes, até mesmo da mensagem verdadeira do Cristo. Nós sabemos tudo, mas a gente aplica quase nada. Mas, esse próprio movimento espírita, em alguns momentos dificulta outras pessoas que não conhecem o espiritismo de conhecer o espiritismo, mas esse próprio movimento, quando existe o conflito, acontece que ele mesmo propaga a doutrina dos espíritos. Quando existe algumas discessões, alguns desentendimentos de algumas casas espíritas, o que é que acontece? Algumas pessoas saem e vão montar outras casas espíritas. e aí a oportunidade de falar, propagar a mensagem dos espíritos. Então, tudo está perfeito, até nessas mudanças. Até nessas mudanças existe algo de exatidão. Há o livro dos espíritos aí. É conhecermos um verdadeiro espírita pela mudança. E eu digo, não é só o espírita não, sabe? Acho que o cristão em si, quando a gente muda, a gente quer alternar pensamentos, sair daquelas monoideias, daquela fixação que muitas vezes o orgulho nos traz, que a vaidade, que o rancor nos traz. Quando a gente começa a expandir as nossas percepções para outras pessoas, outros caminhos, a gente começa a se transformar. Mas existe um empecilho para essa transformação. esse empecilho se chama medo. Todos nós temos medo. Todos nós. E o medo ele faz com que os processos de mudança eles andem em passos muito lentos. Simplesmente pelo medo de sofrer. Mas, poxa, se o Cristo veio, teve a oportunidade, nós tivemos uma oportunidade de receber no nosso plano um espírito crístico. Outros mundos foram construídos e os seus espíritos crísticos não foram. E nós tivemos a oportunidade de receber um Cristo aqui. Ele veio, não veio para desqualificar a mensagem dos profetas que o antecederam, ele veio simplesmente para aplicar, aplicar de maneira amorosa. Deixou aí muitas boas reflexões, mas nós temos medo, nós temos medo de sermos bons, de aplicar isso. E por isso nos entrava o processo de mudar. Porque o sofrimento é porta para a reflexão, sofrimento é pedagógico. e esse mundo que é a escola da carne vai fazer com que no sofrimento, na compreensão desse sofrimento, eu possa entender que eu não preciso ter esse medo. Medo, medo, medo. O espiritismo me livrou do medo da morte. Aí tem um amigo meu e diz assim, mas não me livrou do medo do desencarne, não. A gente ainda tem medo. Não é verdade? Sabendo que somos espíritos imortais, sabendo que a nossa jornada é infinita, mas nós temos medo. Medo de nos desapegarmos dos nossos entes familiares. Na nossa vida no passado, temos medo. Eu cheio de medo eu sou, mas eu estou mudando. Eu estou mudando. Aí eu estava na pesquisa dessa palestra, eu vi essa mensagem de Francisco Cândido Xavier. Aí eu disse, Xavier, tu me endoidou agora o juízo. Como é que tu diz que é honroso a gente saber que deve mudar, mas continuar sendo o que é? Vocês entenderam aí? Mudar é honroso? É uma coisa honrosa a gente saber que precisa mudar e continuar sendo o que é. Olha aí. E eu fiquei pensando, fiquei tentando refletir, e olha que fantástico essa mensagem. Ela tem uma profundeza muito interessante. Chico Xavier sabia que ele, em espírito, ele estava num processo de mudança constante. E aceitava essas mudanças. Mas sabia ele também que ele nunca ia deixar de ser o que ele é, essência. Nós somos espíritos de formação perfeita. Nós só precisamos desse amadurecimento, desse forjar dessa condição moral. Forjar de uma condição moral mais forte. por isso que eu tenho que mudar para ser o que eu sou de forma melhor. De forma melhor. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Sabendo disso tudo, nós estamos preparados para a mudança? Quem é que está preparado para a mudança aqui? Ninguém? Meu Deus. Ninguém. Tem um lá atrás. Está preparado, Cafonso, para a mudança? Está preparado para o desencarne? Agora, rapaz, salva de palmas para ele, que ele precisou. Salva de palmas, pessoal. Está preparado para o desencarne. Mas que, eu vou te dizer que eu não estou não, viu? Ainda estou nessa busca de mudar a minha consciência, sabendo o que eu sei. É importante é importante a gente estar preparado, mas a mudança, ela não é uma mudança apenas só pela conveniência, porque tem muita gente que muda pelas suas conveniências. Ah, se a pessoa for gentil comigo, eu vou ser gentil com ela. Se ela for grosseira comigo, eu vou ser grosseira com ela. Isso não é mudar. Isso é replicar o que o outro faz contigo. Isso é continuismo de um processo, de uma vibração que você, se tiver um pouco de bom senso, se quiser realmente mudar, você tem que agir de maneira contrária. Se o outro vem de forma grosseira, estúpida com você, de forma contrária, você tem que ser amoroso, gentil e educado. Mas a maioria das pessoas trabalha exclusivamente em cima das conveniências. É conveniente para mim e aí eu faço. Não é verdade? conveniências. Se eu sou aquilo que convém a ser no momento, está ótimo. Então, isso não é mudança. Isso não é mudança. Agora, o nosso cérebro, nós temos uma ferramenta fantástica, que é o nosso cérebro, ele é bem preguiçosinho, ele não gosta muito de mudança, não. Ele é, ele gosta da coisa metódica, até aqueles que não são metódicos. saber que horas vai acontecer, aquilo que se planejou, as expectativas, enfim. O nosso cérebro não gosta muito de alternar, não. Por isso que a gente se acomoda e por isso que tem aquele ditado, ah, eu saio do mato, mas o mato não sai de mim porque eu tenho saudade. Você tem saudade daquilo que você viveu no passado e quer dar continuidade para o resto da sua vida. E não é só no seu torrão onde você mora, não. É em comportamentos também. E é muito desconfortável pensar de forma diferente. E é muito desconfortável agir de forma diferente. Porque eu quero continuar sendo aquilo que eu tracei para mim. E aí, a gente se estabelece na vida, sabe como? Como uma árvore, sabe? Se fixa e não sai do canto, cheio de ramificações, no passado. São os breguestes do passado. Eu tenho uma tia minha que ela guarda tudo dentro da casa dela. Tudo. Folha velha, papel velho, apegada com esse tipo de coisa. e a gente muitas vezes age assim. A gente se apega a alguns conceitos, a alguns contextos da vida. Se fosse uma árvore cheia de ramificações. E é muito difícil tirar isso. Porque existem aquelas pessoas muito metódicas que elas são tão bitoladas nas suas ideias que se fugir algo diferente ela já se frustra, se chateia, se magoa. E tem gente que é assim, o vento da mudança dá e a pessoa não sai do canto, aí ela entorta, sofre. Porque não quer mudar. Simplesmente, não quero mudar, não quero ser assim. Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho e vaidade. Orgulho. Não quero ser diferente. E tem outros. Vivem no passado se agarrando naquilo que não existe mais. Se projetando no futuro de maneira negativa e esquece de viver o presente. Sabe? Agarrado no passado, agarrado no futuro e esquece de viver o presente simplesmente porque não quer mudar. Queria ser aquilo que foi, que foi, já passou. Continua sendo. Aí se joga no futuro de maneira depreciativa da sua própria imagem, da sua própria potência, esquece de viver o presente e o presente é um grande vazio na vida deles. E quando olha para os filhos e diz assim, ah, esses meninos cresceram e não vi, agora não vivenciou. na melancolia do passado e na depreciação do futuro porque não quis acompanhar as mudanças da vida. E aí tem uma reflexão bem bacana, já que eu estou falando de planta, de árvore, da figueira e do bambu. A figueira que é uma árvore imensa, vive quase mil anos, diferente do bambu. só que essa força, essa aparência de ser forte da figueira, quando a tempestade das mudanças vem, o que é que acontece? Quando a tempestade vem muito forte, ela arranca a figueira no tronco, a raiz com tudo. E o bambu, o que é que faz? O bambu se enverga para um lado, se enverga para o outro, acompanha o vento da mudança. Sempre está junto. Não tem ramificação não, o bambu, ele cresce de forma vertical, sem ramos, porque não se apega. Ele cresce para o alto, cheio de nós, porque um precisa do outro. E muitas vezes a gente encontra gente assim, figueira, sabe? Cheio de fortalezas, se eu sou isso, eu sou aquilo, e quando vem a tempestade na mudança, ele não quer mudar, e ele é arrancado, e ele sofre demais. Enquanto outros que são aparentemente frágeis, eles envergam para um lado, envergam para o outro e continuam a sua vida. E a gente está passando por um momento muito complicado. essa pandemia veio para mudar, mudar os nossos conceitos, os nossos contextos, o nosso olhar, não só para conosco, mas principalmente para o outro, porque se a gente não mudar, aliás, quem não mudou na pandemia, meu Deus, quem não mudou o olhar, quem não se sensibilizou com o sofrimento do outro, é difícil viver uma vida em progresso do espírito, vai progredir, vai, mas vai progredir de maneira um pouco lenta. E a pergunta que eu quero fazer, quais os comportamentos que nós temos que mudar? alguém sabe dos seus comportamentos? Isso é uma pergunta individual para cada um, você tem que se questionar, quais os comportamentos que eu quero mudar em mim? O que está prejudicando a minha vida, a minha jornada, eu que sou consciente dessa minha existência, quero evoluir, quero progredir, o que é que eu devo mudar? Nesse momento tão peculiar que nós estamos vivendo, que daqui para frente vai ser assim. Só que, a mudança, a gente não muda comportamento rápido não, sabe? Os comportamentos, eles mudam quando nós percebemos os fatos e não reagimos de maneira depreciativa a respeito dos fatos. Tudo pode estar explodindo na minha vida, mas se eu me comportar de maneira diferente, eu não vou me deixar abalar. Comportamentos são apenas consequências. O que importa é você reagir, como você reage a esses comportamentos, como você interpreta, aliás, a mudança, vai fazer com que os teus comportamentos se alterem. E a gente faz isso através dos nossos pensamentos, das nossas reflexões. pensamento que gera sentimento, que gera comportamento, e aí aparecem as crenças em muitos de nós. Já escutamos muita gente falar, ah, você tem que mudar essa crença, você tem que mudar aquilo que você acredita, mas para mudar a crença, eu tenho que pensar lá na frente, refletir. E aí eu me lembro de Jesus aqui. Jesus, quando tudo estava nublado, quando as pessoas não se entendiam, Jesus, nas suas preleções, nos seus diálogos, Jesus tinha uma comunicação perfeita. Ele comunicava aquele sentimento de amor através de algumas reflexões feitas pelas parábolas. Jesus dizia assim, eu acho que eles iam pedir a pensar, para esse povo aqui, não vai entender se eu conversar de uma outra forma, a não ser contando história. E eram nessas histórias que aqueles que escutavam tiravam os seus rótulos, o cananeu, o saduceu, o fariseu, o judeu, enfim, deixavam de ser o que ele era, o papel dele. E se colocava e aqueles pensamentos, aquelas reflexões começavam a despertar alguns sentimentos. E esses sentimentos, comportamentos novos surgiam. De novos comportamentos, acontecia das crenças, daquilo que eu acredito, porque eu senti, porque eu mudei, porque eu refleti. E quando eu, em crença, através de todo esse processo, eu me pus a mudar e comecei a agir. E aí tudo se transforma, deixa de ser sombrio, escuro, nebuloso, para ser mais claro, mais transparente. E Jesus fez assim, utilizou de uma metodologia fantástica, aquela narrativa das histórias, para fazer com que as pessoas pudessem se inserir nos seus conteúdos e fizessem a mudança que era para ter sido feita e eles não conseguiam fazer. Mas aí, a gente tem que parar também e começar a entender que nós temos que adequar, nos adequar aos momentos, para que essa mudança possa acontecer. E aí, Charles Davin, acho tão engraçado que eu vi isso aí, ele disse que não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que sabe se adequar, ser receptivo a essas mudanças. Olha aí o clamaleão. Muda de cor, para quê? Para estar conveniente. Quando Jesus conversava com o cananeu, ele falava a língua do cananeu. Quando ele estava com os judeus, chamava os judeus de hipócritas, de maneira muito forte, porque os judeus eram fortes assim, e tinha que rebater a mesma moeda, a mesma intensidade, a mesma forma era com o romano, embora que com os romanos Jesus nem conversava, ficou mais em silêncio mesmo. Mas se adequava a todos os instantes, para ser compreendido, para ser aceito, porque se ele não mudasse, talvez as pessoas não compreendessem, a sua forma de disseminar esse amor. E aí a estudiosa Karen Deck, acho que é assim que fala, não sei se é assim que fala, ela diz que a capacidade, peraí, capacidade de adaptação do novo é proporcional às fases do processo de mudança. É um bom estudo que essa psicóloga fez, e dentro dessas fases, que são quatro fases, é preciso que a gente entenda a necessidade de precisar mudar. Eu tenho que precisar mudar, porque se eu entender que eu preciso mudar, eu já dou um primeiro passo. E nessa perspectiva de mudança, eu tenho que querer também. Eu quis, porque eu sei que eu preciso, e agora eu sei que eu posso. E aí quando eu sei que eu posso, porque eu quero, porque é preciso, aí eu faço. E aí eu transformo a minha vida. E aí eu transformo a minha vida. Eu consigo me adequar, me inserir nesses processos de aceitação. Porque eu mudei. Porque eu me adequei. Mas nem todas as mudanças são compreendidas por nós de maneira muito fácil. O processo tecnológico é muito rápido. E muitos de nós não acompanham. Muitos de nós não acompanham. Mas depende de cada um. Tem uns que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. E o sofrimento vem. Porque toda essa alternância, toda essa modificação, isso é um processo de despir-se, de romper com aquele padrão que tinha no passado para adequar-se a um novo processo. Isso tudo é difícil, aceitar é difícil. Quando a gente se despede de um ente querido, que aí vem o sofrimento, da perda de alguém que amamos, isso é um processo de mudança que acontece na nossa vida. Tanto para nós como para ele que desencarna, que vai lá para o plano espiritual. E nisso eu vi uma estudiosa na tanatologia, essa psicóloga, que de certa forma ela fez um trabalho grandioso. A Kubler-Ross foi uma das pioneiras nesse estudo, que trabalhou o luto de maneira muito enfática, muito objetiva. Ela tentou entender o que era que a pessoa passava pelo luto, podia compreender como ela compreendia esse processo de mudança. E luto não está só relacionado com o desencarne, com o morte, não. Luto é tudo aquilo que eu deixei. Eu posso ter luto em vida, de um relacionamento, de um emprego, daquele comportamento, inclusive. E aí é muito interessante que ela faz essa curva, bem interessante. Primeiro, o choque, a surpresa com a mudança. Eu tenho aquele choque, estou mudando. Segundo, tem algumas pessoas que vão para a negação, eu não aceito essa mudança na minha vida. Eu não aceito. E aí é um processo de muito sofrimento. Muito sofrimento. porque nesse sofrimento aí existe uma queda muito brusca que aí vai para a frustração. A pessoa se frustra e começa a ter raiva daquilo que está acontecendo. Tem raiva de Deus, tem raiva do outro, tem raiva. Ela quer ter raiva porque ela não aceita. E essa raiva faz com que ela afunde mais. Aí vai por um processo depressivo. Tem algumas pessoas que precisam de acompanhamento psicológico e psiquiátrico para sair desse processo. Mas a grande maioria sai. Porque dizem que todo fundo do poço tem uma mola lá, né? Para alguns, para outros não, viu? E aí eu começo a fazer uma negociação comigo mesmo. Não, eu acho que eu vou aceitar esse processo. Eu vou começar a entender, eu vou querer. E aí eu começo a experimentar essa mudança na minha vida. É uma nova situação. depois, eu vou para o ápice, quase o ápice desse processo. Que é a decisão de mudar. Eu decidi realmente que eu quero mudar. Que eu tenho que realmente viver uma outra situação, ter um outro sentimento, sentimento inclusive muito mais progressivo, muito mais positivo a respeito dessa mudança. para depois eu ter a integração total dessas mudanças na minha vida. Vocês viram a curva que isso foi? Bem interessante isso. Ela também diz que existem outros que não fazem esse processo tão sofrido. Que já fazem um processo sem a negação. Se frustram, experimentam, mas não entram no processo depressivo e vão subindo até as decisões e até a integração nesse processo. Nós conhecemos pessoas fortes. Que a mudança vem e elas acompanham, elas sentem, sofrem, mas acompanham diferente de outras que mergulham num processo depressivo, dessa negação. É o tempo aqui? Ainda falta a mão. e essas pessoas foi feito esse estudo até para poder ajudar esse processo de aceitação de mudanças. Mas, para mudar é preciso ter ambição. Ambiando, mas ambição é um nome assim tão... É, ambição mesmo. A ambição que não tem nada a ver, não tem nada a ver, certo? Com o desejo e com a intenção. Não tem nada a ver. Ambição não é desejo e intenção. Eu posso ter desejo de mudança, eu posso ter a intenção de mudar sentado no meu sofá, assistindo na televisão, mas eu não me movimento. E se eu não me movimento, eu não coloco a ação no querer, não acontece. Essa mudança não acontece. Outro fator por que a mudança não acontece. A falta de clareza. As pessoas não têm clareza do que querem da vida. Sem propósito. Não tem propósito. Não tem clareza. É, eu não sei. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero. e aí elas relutam muito mudar. Porque ela não sabe. Quando se tem um propósito, e aí eu vou dar aqui um exemplo bem interessante. Tem uma frase de o Chávez que ele diz assim, nós não podemos mudar o início, o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro, o nosso fim, né? É mais ou menos isso. E se eu disser a vocês que a gente pode mudar até o passado? A gente não pode mudar o fato. O fato, não. Mas a forma de olhar o passado, a gente pode mudar. Dá um exemplo. O meu pai desencarnou há dois anos. E quando ele desencarnou, eu fiquei um misto de revolta, de choque, eu reclamei a Deus, não queria aceitar a morte do meu pai. Muito daquele processo mesmo, né? só que depois que o tempo passou, que eu comecei a entender, eu mudei a maneira de ver o desencarno do meu pai, de sentir. Em vez de eu reclamar a Deus, eu comecei a agradecer a Deus, não pelo desencarno dele, mas agradecer a oportunidade de ter convivido com ele. Hoje eu tenho 47 anos. Não aparenta, não, mas eu tenho 47 anos. Mas antes eu tinha 45, então eu hoje agradeço a Deus pelos 45 anos de convivência com meu pai. Então o quê? Naquele pensamento alterado de consciência, eu mudei a maneira de ver o meu passado e hoje sou mais feliz no meu presente. Outra, bem interessante, quem é que gosta de viajar aqui? Gosta de viajar? Pronto, vamos fazer de conta que eu vou te dar a viagem dos teus sonhos e ainda vou te dar 100 mil dólares para tu gastar. Ficou feliz? Ficou, não é? Mas você ficou feliz no hoje. Por quê? Porque você se projetou na viagem, já sonhando, já planejando. Sabe por quê? Porque agora existe uma algo a fazer. Tu tem agora algo a realizar. E se a nossa vida a gente não colocar algo a fazer, algo a realizar, que é o propósito de viver, como é que a gente pode ser feliz no hoje? A gente não sabe, a gente não tem clareza das nossas ideias. Concordam? Então, a minha maneira de ver, de sentir, ela muda o meu passado e o meu presente muda, aliás, o meu futuro muda o meu presente. Não muda o fato, mas muda o sentimento. Isso é o mais importante. E aí existe outro fator também preponderante para as mudanças na nossa vida. A mentalidade. O nosso cérebro, ele é bem divididozinho. Do lado esquerdo, existe, aliás, o lado direito, agora me confundi, do lado esquerdo, eu acho, aí está o inverso. O lado esquerdo, existe o lado analítico do processo, é mais processual, é mais preto no branco, é dicotômico, é certo ou errado. Já o outro lado do cérebro, ele trabalha com as emoções, é o prazer de caminhar na areia da praia, de escutar uma música, a arte, aflora muito mais esse lado. Tem gente que é mais propenso para um lado do outro, do que o outro. Tem pessoas que são muito sérias, tem pessoas que vivem a vida na gaiatista, na brincadeira, e tem pessoas que são centro. E esse estudo foi feito por essa doutora. Carol Jerkin, não sei lá como é o nome disso aí, acho que é, quem sabe inglês aí? Dweck, não é? Dweck? Essa mulher, e o nome da mentalidade, que aí eu não quis, mindset, está muito na moda, o pessoal fala, é o mindset, o mindset progressivo, o mindset fechado e tal. Mas, esses pensamentos, foi um livro que ela escreveu que revolucionou o estudo da mentalidade, a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é o entrave, muitas vezes, para o processo da mudança. Os nossos obstáculos são na mente, e nós temos que ultrapassar. Mas o que é, Fabiano, essa mentalidade? Mentalidade é um padrão de comportamento, que todos nós temos. Padrão de comportamento. São características humanas que determinam os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. E aí, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Mediante a essa imagem. Quem é aqui que é mais mente aberta e tem mais, e outros que são mais mente fechada? Eu sei que vocês não vão se revelar aqui, mas já começa a pensar. já começa a pensar. E qual a diferença, Fabiano? Qual a diferença desse tipo de postura, desse tipo de pensamento, de mentalidade? As pessoas que têm mentalidade fixa, estão aprisionadas naqueles conceitos, sabe? Essas pessoas, 97% dessas pessoas, elas fracassam no mundo. Porque elas não querem mudar, elas não aceitam o novo. Elas têm aversão à mudança, elas acham que tudo já nasceu do jeito que está e nada vai mudar, que a gente não se transforma, não podemos sair de um estado de sofrimento para um estado de contemplação e alegria. São pessoas pessimistas. Diferente daqueles que têm uma mentalidade aberta, que são pessoas que pensam sempre de maneira positiva na vida. Os problemas não impedem elas de serem felizes, porque elas ultrapassam os problemas. E aí o comportamento, 3% dessas pessoas no mundo são pessoas muito bem-sucedidas, têm muito sucesso. Eu não falo sucesso financeiro, não. Eu falo em prosperidade, porque prosperidade não é ser rico em dinheiro, prosperidade é ser feliz, é ser pleno. Porque eu posso ser próspero, feliz, produtivo, sem ser rico, milionário. Eu estou falando de pessoas que têm sucesso em prosperidade. Porque os que têm mente fixa, essas pessoas, elas crêem que a inteligência já são natos. Ah, eu nasci, eu não nasci inteligente, eu não posso, nem vou me esforçar porque eu não... Passimistas, né? Essas pessoas, elas não creem que elas podem controlar a vida delas. Deixa a vida me levar, leva, leva eu. Tem gente que pensa assim, pessoas que evitam o desafio com medo de revelar os seus pontos fracos. São medrosas com tudo. Não querem ser vistas como não capazes. e pessoas que encaram os problemas sem esperança de resolver. Entra já derrotado. Já entra para disputar qualquer coisa ou enfrentar qualquer coisa num pessimismo achando que não vai vencer. São pessoas de mente fixa. E elas são aversas à mudança. Diferente das pessoas que têm mente em crescimento. pessoas assim que vê o desenvolvimento da inteligência e das suas habilidades. Pessoas que buscam o aprendizado para superar as suas limitações. Estão sempre avançando na vida. E no espiritismo se nós pararmos para fazer uma reflexão ele como uma doutrina uma ferramenta de transformação de consciência porque Jesus muito mais do que salvador Jesus foi um grande libertador de consciências. O espiritismo ele nos liberta nos dá potência em acreditar que nós podemos ser muito mais do que hoje nós somos. Hoje nós somos a melhor versão do que éramos no passado. eles são a perspectiva espírita. Hoje nós somos melhores porque nós viemos de experiências no passado ah Fabiano mas tu está dizendo que tem gente mente fixa mente aberta e no passado não tinha não tinha também. Então é por isso que algumas tem mais dificuldade sofrem mais do que outras porque não aceitam. Essa não aceitação essa negação essa frustração essa depressão da vida faz com que o processo de desenvolvimento vai ser um processo mais lento. Nós sabemos disso. Nós somos espíritas reencarnacionistas acreditamos na evolução você que é espírita e que é mente fixa começa a destravar sua mente porque não vai bater o tico e o teco poxa como é que eu sou o cara fechado pessimista não acredito no avanço eu estou numa doutrina progressista da esperança então não tenho que estar aqui não eu tenho que começar a mudar os padrões eu tenho que começar a entender que eu posso se eu quiser se eu sentir que é necessário e se eu lutar para isso mas para que a gente possa entender nesse processo de mudar até essa mente fixa é importante que a gente perceba os nossos padrões os padrões reativos Fabiano o que vem a ser padrão reativo padrão reativo esses comportamentos aí são comportamentos de pessoa com padrão reativo que reagem dessa forma inflexível intolerante medo de reagir a imprevistos incompatibilidade de valores ausência de propósito necessidade excessiva de controle e incômodo pelo sucesso do outro esses perfis aí são perfis de mente fixa e se eu me identificar com cada um ou se apenas um eu tenho que começar a trabalhar para libertar me libertar disso porque vai entravar a minha evolução meu processo de sofrimento vai ser muito maior se eu não começar a trabalhar isso em mim se eu não começar a despertar em mim a necessidade de reformar intimamente a minha vida a gente fala muito reforma íntima espiritismo fala muito reforma íntima meu Deus como é difícil fazer isso reformar-se intimamente mudar os teus conceitos de vida olhar para as pessoas de forma diferente com flexibilidade com tolerância tem muita gente intolerante tem muita gente que não aceita a verdade do outro e quer que a sua verdade seja a verdade do mundo egocêntrico vem tudo do seu umbigo pessoas assim elas basicamente vivem do abdominal para baixo prazeres da boa comida da gastronomia da boa comida da boa bebida prazeres que a intimidade do sexo traz e nada mais elas se preocupam porque são egoístas pensam só em si diferente das outras pessoas que são mais reflexivas tolerantes aceitam o diferente são pessoas que começam a pensar de maneira mais ampla a respeito do outro poxa se eu estou sofrendo se eu fizer aquilo lá ele pode sofrer também então eu vou evitar já estou começando a me importar já estou começando a perceber que o outro a felicidade do outro faz toda a diferença na minha vida é um processo de mudança quando eu descobri a doutrina dos espíritos você vê olha a mudança primeira vez que eu entrei e foi lá na casa espírita foi lá na piedade eu botei um pé na frente e outro atrás rapaz eu tenho um morro de medo de alma como é que eu vou entrar num negócio desse aqui pá não vou não e se eu ver a alma como é que vai dar certo e aí eu botei o outro pé aí vinha um trabalhando outro ali trabalhando e disse pô tá ganhando dinheiro pra fazer isso aqui tá não eu disse rapaz o negócio é diferente e aí eu comecei a mudar aquela minha maneira de pensar a respeito de ver a alma de ver as pessoas trabalhando só por dinheiro trabalhavam por amor e aquilo ali foi me estimulando sabe mudando a forma de perceber a minha vida e principalmente as pessoas que estavam lá trabalhando pra fazer o outro feliz isso foi fantástico foi uma descoberta foi uma mudança muito grande na minha vida eu conheci o espiritismo com 21 anos mas de um tempo pra cá é que o espiritismo começou a fazer realmente uma grande mudança na minha vida e a mudança ela acontece de dentro pra fora tem uma história de um rei que ele nunca tinha percorrido os campos do seu reinado ele tirou uma semana pra ir em todos os espaços e retornou com uns ferimentos nos pés porque as estradas ele percebeu que as estradas eram muito espinhosas muito pedregosas e ele chamou lá os seus vassalos e disse olha eu nunca tinha percebido que as estradas eram estradas tão difíceis de trafegar o que que eu quero eu quero que vocês possam cobrir essas estradas com couro e aí eles começaram a questionar mas vamos ter que matar muito boi muita vaca pra cobrir a estrada de couro é muito é muito sacrifício é muito dispendioso até financeiramente ele disse mas eu quero que faça e aí chegou um dos seus criados e disse senhor em vez de arrancar o couro de todos os animais por que que a gente não pode pegar um couro de um animal que já tenha perecido e um pedaço só a gente não pode encobrir os seus pés ficava mais fácil não? e aí ele parou pensou e começou a a entender que a mudança que muitas vezes nós queremos fazer no mundo ela não acontece e nos deixa frustrado porque a política é assim há conflito ali conflito acolá não está certo isso não está certo aquilo eu quero mudar primeiro pense em mudar a si mesmo porque a tua mudança mudança interior que você faz altera o mundo essa tua responsabilidade a mesma mudança quando Jesus aceitou vir para essa orbe em forma física ele alterou ele mudou a malha vibracional desse planeta mas se ele fez por ele e deixou uma proposta divinal fantástica que só o amor através da caridade através do respeito da oportunidade de nos olharmos como irmãos do perdão das ofensas através desse processo de mudança constante e de aprimoramento moral é que possamos fazer a mudança ser bem aceita e que ela possa ser uma progressão na nossa caminhada e aí vem eu não podia deixar de colocar essa imagem já está quase reta final aqui da nossa palestra e Allan Kardec faz essa essa fala vivemos em um processo chamado de devir um conceito filosófico que significa as mudanças pelas quais passam as coisas nada neste mundo é permanente exceto a mudança e a transformação nada neste mundo é permanente exceto a mudança e a transformação e que a mudança e que a transformação através do nosso espiritismo possa ser um desbravamento da nossa mentalidade fixa das nossas inquietações de alguns problemas que nos agarramos no passado esquecemos de viver o hoje de maneira feliz ajudando o próximo que a gente possa através dessas mudanças sermos felizes uns com os outros muito obrigado agradeço 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 agradeço